Música Apresentado está, né? Vamos voltar agora pelo chão. Já fui lá em cima, já beijei o sol, simbolicamente. Bom, repirando lá minhas coisas do ano passado, eu encontrei esse poema que, confesso, eu era jogado no ano passado e não foi o que eu dei o maior número de pontos. Mas quando a gente revê, parece que a poesia tem uma vida pior. Ela, na nossa poetisa, que de Piaú me emocionou, está ali novamente. E eu resolvi, que eu ia reviver esse poema que hoje, acho que o autor não está, como o Jorge falou, é Renatos Cartescos. Se esconde sobre esse psoeiro. O nome é alto retrato. Sob a guerra constante, grito de angústia sofrido, farrapo de fome e sede, monturo de amor perdido. Tenho no céu da memória os projetos exalados das espadas, só um doente arquejante nos escondos da história, perambulo ser ruim pelas frinchas das estrelas. Se às vezes eu me vejo, nos espelhos embaçados, nos infernios da cidade, sinto então o frio desejado, de sorridos desgraçados, da sinutilidade, nessa busca rixotresca, atrás da felicidade, os sonhos desverdados, nessa laburda doutesca. Sou contador de histórias premiais, inventor de terríveis sacrifícios, artífices de sonhos colossais, forjados em contínuos exercícios. Tenho os dedos bastante perugentos, as mãos de gelados mapadários, com as quais eu escrevo todos os versos, criados em soturnos pontos sangrentos. Quando escudo distante, grito os vários e os presságios de inúmeros tormentos. Sou múltiplo e divisível, sou luz, líquen, prazer, fogo, água, ar invisível, argila, pedra no seio, e em meus milhares de toços, carrego sempre visível, um achote fogueiro, e mais de cem candelados, com luças verdeadas, para fisgar os descalabrados, de mil sereias douradas. E após ser tudo isto, e de toda essa cruzada, às vezes, penso comigo, será mesmo que eu existo? E chego a uma conclusão ambiguamente acertada, não sou sequer uma estrela, nem um astro, não sou nada. O pedaço de mim, ou metade afastada de mim, ou metade afastada de mim, não sou nada. Com o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior que eu esqueço mesmo, é pior do que sem trevar. Com o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior que eu esqueço mesmo, é pior que eu esqueço mesmo, é pior que eu esqueço mesmo. Com o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior que eu esqueço mesmo, 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 Leva o corpo teu Que a saudade é o revés de um quarto A saudade é por mar no quarto E quem já morreu O pedaço de mim O metade está de mim Leva o corpo teu A saudade é o revés de um quarto A saudade é o revés de um quarto No mesmo que já perdi O pedaço de mim O metade adorada de mim O metade é o revés de um quarto No mesmo que já perdi O metade é o revés de um quarto O metade é o revés de um quarto A saudade é o revés de um quarto O metade é o revés de um quarto